Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, estou aqui com o Hag no evento de Natal, finalmente. Fala aí, Hag. E aí, galera? Tranquilo, mais um evento de Natal. Tô doido pra ver as skins. Mano, eu não esperava uma skin pra Ana nesse evento, tá ligado? Nossa, velho. Eu achei que ela ia ganhar tipo uma skin de Mamãe Noel, alguma coisa assim. E não tipo Coruja das Neves, velho. Mas ficou maneira. Eu quero. Olha só como é que ficou a arma dourada dela. Muito louca. Oi? Ficou muito louca. Ficou muito louca. Tipo, olha a arma dela, cara. Olha a arma dela, que sensacional. É, eu tô vendo a máscara. A máscara dela ficou muito da hora. Mano, é que tipo assim, Hag, eu tô vendo a arma aqui dourada, só que eu acho que tu não consegue ver. Mas depois tu olha no vídeo, mas ficou sensacional, velho. Tá muito bonita. Sim, sim. E ficou tipo um design diferente, tá ligado? Olha só as garras dela nos pés, que massa. Tu já viu as costas? Tendo uma faca. Nossa, eu não tinha visto uma Coruja segurando uma faca. Mano, que irado, velho. Mano, uma das melhores skins que eu já vi no Overwatch. Muito boa. Gostou, Hag? Curti muito. Sim, curti muito. Eu curti muito, cara. A máscara da Ana ficou, nossa, sensacional, velho. Mano, sensacional, galera. Primeira skin, então, Coruja das Neves. O baixo recebeu o Avalanche. Olha ali. Nossa. Nossa, que skin doida, velho. Caraca, ficou fofinha. Desculpa. Tem uma Corujinha ali em cima também, velho. Referência à Ana, provavelmente, ao Natal. Ficou muito legal. Mano, muito da hora. Cara, gostei muito. Eu gostei muito mesmo. Geralmente eu não gosto das skins do Bastion Hag, mas... Essa até que gostei, velho. Olha a toquinha dele e ele tá um modelo de robô diferente. A toquinha na torreta. Mano. Ficou muito da hora. Então, ele tá um modelo de robô diferente, você percebeu? Eu vi. Olha o rosto dele. Eu vi, eu vi. Ficou da hora, velho. Deixa eu ver como é que ficou no modo ult. Olha o modo ult, que legal. Nossa. Hanzo. O Hanzo teve porque eu já vi. O nome dele é Casual. Olha aí. Exatamente a skin da comic que a gente viu, Hag. Olha. Dá uma olhada no cabelo e a barba dele. Eu vi, tá contornando, né? A barba tá junto com o cabelo passando por trás, né? Caraca, ficou muito louco essa skin. Ficou bem divertida essa skin. Ficou bem Casual mesmo que é o nome da skin, né? Ele com a bota e tal. É, então. Ele tá de roupa normal. É, achei da hora, velho. E aí, tu vai comprar essa skin ou não? Acho que sim. Vou sim. Gostei. Acho que é uma das melhores skins dele. O McCree, será que gosta do Hanzo assim? Talvez, hein? Essa aqui é a arma dele, galera. Essa aqui é a arma dele. Tá vendo aí, Hag? Sim. Ficou bem legal também o arco. Gostei porque é azul. Eu gosto da cor azul. Caramba. O Junkrat ganhou o rato de praia. Olha isso. Olha esse pneuzinho de pintinho, velho. De patinho, quer dizer. Que isso, cara? Tá, peraí, peraí, peraí. Eles finalmente fizeram uma referência ao Natal e Ano Novo no Hemisfério Sul do planeta. Porque aqui é quente e lá é frio. Finalmente o Natal e Ano Novo pro Hemisfério Sul tá vindo da forma que realmente é pra gente. Que é no calor. É praia. Sim. Aí eles pegaram e fizeram essa referência pra gente, né? Aquele bichinho de Numbani. Verdade. Aqueles... Aqueles... Pelúciazinha. Muito legal, velho. Só me explica... Me explica esse pato nas costas dele que tem um ventilador. Então, cara. Essa aí vai ser a ult dele, mas é bizarra, né? É meio estranho, né? Bem esquisito. Mas eu gostei, cara. Porque, tipo, tem referência à praia, né? Tipo, era a intenção deles fazer isso. Enquanto eu tava falando do Reinhardt aí, eu tô mostrando aqui pra galera a skin do Roadhog. Olha só. O pescador do gelo. Ah, vai. Ficou legal. Ficou muito legal. Ficou maneiro, né? Temos mais um... Eu gostei do ombro dele que tem o peixinho ali. Ficou muito legal. Nossa, é verdade. Ele tem uns peixes atrás também, você percebeu ou não? Sim, ele tem, tipo, um barrilzinho, né? Que ele tá carregando os peixes dele. Na frente ali ele tem, tipo, um... O que é aquilo? Um cachorrinho com a língua pra fora? Que legal. Ele tem também ali embaixo... Tá vendo? Zíper. O zíper? Cadê o zíper? Seria o zíper estar no umbigo dele, o cachorrinho? É, pois é. Parece ser o zíper, né? Do moletom dele, né? Do casacão dele. Ali na parte de trás a gente tem umas correntes, né? Que provavelmente ele mata os inimigos ali e usa pra jogar o... 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 Esse negócio dele, esse gancho dele gigante aí que fizeram. Olha o soldado 76 recebeu o alpino 76, cara. Nossa, olha... Olha esse... Esse soldado, cara. Pô, bateu medo, cara. Eu abri aqui, eu bateu um medo. Ele não tá parecendo aquele soldado de... De Call of Duty, vai? Um soldado... De... Meio futurista. Ele tá literalmente... Tá parecendo. Fazendo just o nome dele. É um soldado. Apesar do Overwatch ser o futurista, né, Ryb? Mas o que eu quero dizer é que... Esse tipo de armadura... Pros soldados do Overwatch não tá muito habituado, saca? Essa máscara dele. Tá uma coisa mais apocalíptica. Então, ele tem até um símbolo ali atrás nas costas dele. Dá uma olhada. O 76. Tem um cooler d'água que leva das costas até a frente. Ele tá literalmente numa armadura dessa vez. Sim. A sombra recebeu, cara. Olha que legal. Ó. Pô, que da hora. Meu, que skin legal, mano. Mano, ficou muito bem feito, cara. Já pode começar a cantar Let Go já, cara. Mano, ficou muito bem feito. Geada. Todos os anos eles fazem isso, né, Rag? A gente ficou de gelo mesmo, olha. Todo ano eles fazem alguma skin assim, né? Tipo o do Reaper, o calafrio que ficou... Ficou aparecendo essas fumacinhas, né? É, então. Ela foi o calafrio desse ano. É, show de bola. Vamos passar aqui pra arma dela. Nossa, que arma sensacional. Também tá passando um gelinho ali, ó. Uma fumacinha. Caraca ela vai tirar gelos agora? Acho que não, cara. A Blizzard não costuma fazer essas mudanças de... De... De skills, né? De habilidades, de tiro. Então, acredito que não. O Jeff Kepler falou que ia ser 6 skins. E a gente teve 7. Então ele enganou a gente. Ele fez uma a mais, né, galera? Mas e aí, Rag? Último comentário sobre as skins. O que você achou? Melhor skin foi o do soldado. Ok. E o meu comentário é melhor skin da Ana, cara. Sensacional. Eu quero pegar muito essa Ana aqui. Se não der, eu compro. Eu tenho 3 mil de gold. Bom, então vamos finalizar o vídeo aqui, Rag? E vamos mostrar o resto do evento pra galera? Sim, vamos. Então, beleza, galera. No próximo vídeo, a gente vai trazer aqui, ó. Os novos modos de jogo. Que é o caça ao Yeti. E também a ofensiva bola de neve da May. Beleza? Então, até mais. E aí, vamos lá. Tchau.